Olá, eu sou Adilson Ramachandra, editor do Grupo Editorial Pensamento, e estou aqui para trazer algumas dicas sobre os nossos livros. São best-sellers, clássicos, lançamentos e destaques do nosso catálogo. Um dos nossos maiores destaques é essa obra aqui, Lua Vermelha, da artista plástica, palestrante e terapeuta Miranda Gray. Ela vem várias vezes ao Brasil fazer workshops aqui com as mulheres, falando sobre a bênção do útero sagrado e como criar um processo de empoderamento por meio do ciclo menstrual, para alavancar as energias sexuais, espirituais e emocionais. É uma obra muito importante e que ela traz várias dicas para as mulheres fazerem uma mandala lunar e ter um registro mensal detalhado sobre o seu ciclo menstrual. Também como identificar as mudanças na disposição física ao longo das quatro semanas. Como também restabelecer contato com as quatro fases do ciclo menstrual e também compartilhar isso com outras mulheres. É muito importante que o que ela coloca é que o útero feminino não é só um centro de reprodução humana, mas um centro de criatividade humana. Então ela convida todas as mulheres a olharem para o seu ciclo menstrual como algo relacionado ao empoderamento feminino para uma nova visão sobre esse processo. bem, ficamos por aqui e em breve traremos novas dicas de leitura. Acompanhe a gente em nossas redes sociais para ficar por dentro de lançamentos, novidades e eventos. Boas vibrações a todos e até a próxima!